E aí pessoal, beleza? A gente está aqui na Alemanha, numa cidade que se chama Neustadt, eu acho que é assim que se fala, é perto de Hannover, que é onde teve o encontro dos cascudeiros, é o Number Days 2023. A cidade é bem legal, eu estou aqui para mostrar o fish room ou a estufa do Andy, que foi um dos organizadores desse evento, mas é bem legal, a gente está aqui nessa cidade interior, as casinhas são bem bonitinhas, só para vocês terem uma ambientação. Está começando a ficar frio, agora está uns 10 graus mais ou menos, mas a gente vai visitar o Andy ali para vocês verem como é que ele mantém os peixes dele. E é muito interessante, sempre que possível, a gente visitar outros aquaristas, porque cada aquarista tem um método de manter as suas espécies, e hoje eu vou mostrar um pouquinho para vocês o fish room do Andy, que é especialista em panacolos, que são uns cascudinhos desse tamanho que são adaptados a viver na madeira ali, então é muito interessante. Vamos lá conhecer o Andy. Bom dia, Leandro, bom que você esteja aqui! Tudo o prazer quando está no meu lugar. Ok, esse é o Andy galera, vamos lá, vamos botar na casa dele. A gente está aqui então na sala de estar do Andy, uma sala bem legal, a casa bem gostosa, e olha só o que a gente tem aqui atrás. Isso aqui é uma foto da região do Jericó, lá do Rio Xingu, o Andy foi para lá em dois mil e... 2013 e 2016 Sim, então em 2013 ele fez duas expedições para o Xingu até receber ele lá em casa E ele é tão apaixonado pelo Rio Xingu que essa aqui é a principal parede da casa dele E ele tem uma foto imensa das cachorras do Jericó Então toda hora que ele está aqui lendo alguma coisa, ele está relaxando e vendo as corredeiras do Rio Xingu O Andy, então, ele é especialista em panacolos Então ele tem mais ou menos 14 espécies de panacolos lá E contando todos os cascudos que ele tem, ele tem quase 50 espécies de cascudos na sala dele Qual é o segredo para manter os panacolos e cair? Eu acho que a mais importante parte é que quando você quer manter panacolos Você precisa de bom e forte filtramento Porque eles comem tantos montos e pôs tantos montos montos E muitos montos 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 são muito rápidos E então você tem que limpar elas bem Tem muitas mudanças de mudanças para manter elas bem E a dieta não deveria ser muito rica de proteína Ou seja, eles podem ter uma forma parecida como eu Mas é isso aí, então chega de conversa, vamos para o que importa Bora lá conhecer a estufa ou o fishhung do Andy Lando, deixa os meus fichos comer Ok, boa parte Tchau, tchau Tchau, tchau É muito legal a gente visitar fishrooms ou estufas, como a gente fala aí no Brasil De outros aquaristas, porque a gente aprende vários macetes interessantes Essa daqui é uma típica estufa que o pessoal da Europa tem Principalmente dos países mais frios Porque o inverno aqui é muito rigoroso E para economizar energia o que eles fazem? Eles aquecem a sala, que é algo bem normal As casas tem calefação Então vocês podem ver que ali tem um aquecedor O aquecedor dessa sala é todo aquele aparelho ali E aqui tudo fica mais ou menos uns 25 graus Dependendo, você pode regular ali E todos os aquários, ó Ficam nessas estantes E aqui os aquários nesse sistema aqui do Andy Eles estão interligados Então tem a água entra aqui Ela tem um ladrão, né? Então ela sai pelo ladrão E ela cai para um sump Então cada estante tem um sump embaixo Que aí é o que faz a filtração E além disso tem a filtração interna, né? Que tanto esses filtros de espuma Como o Matterfilter Ou o Hamburger Matterfilter Então é um sisteminha bem eficiente E de pouca energia Outra coisa bem legal É que ele possui uma bomba de ar só Ali atrás Conectada com esses canos aqui Por cima Então vocês podem ver que cada aquário Ele puxa uma mangueirinha Com a válvula e ele pode controlar A vazão do ar de todos os aquários Ele está usando uma bomba só Bem silenciosa Não estou nem escutando a bomba E assim também É uma outra forma de economizar energia Então é um sistema bastante eficiente Com redundância E aqui é um paraíso, né? Para a gente Então tem muitas espécies Tem mais de 50 espécies Só de plecos, né? De cascudos Várias espécies O Andy é especializado em panacolos Só que ele também tem algumas espécies de pecoltia Algumas espécies de pancistros De hipóstomos Então se você ficar olhando aqui É um paraíso para a gente A gente fica horas e horas Olhando os aquários do Andy E o que é interessante Ele tem aquários mistos Não é mono específico Mas são aquários temáticos Então tem alguns aquários Que são mais para os peixes de madeira Que são os panacolos e afins Mas ele tem alguns aquários também Com outras espécies Só que ele tem colocado junto aqui Camarão, né? Neocaridina E alguns caridina também E gupe Então vocês vão ver Que em vários dos aquários Do Andy Tem gupe, né? Junto E isso é uma maneira muito eficiente De você manter a qualidade da água também Porque se sobrar ração Os gupe e os camarões comem Então você pode dar ração à vontade Os cascudos vão pegar essas rações Mas os outros peixinhos, né? E os camarões também vão pegar É uma forma de você também fazer Uma produção de mais de uma espécie ao mesmo tempo Se você quiser produzir gupe de linhagem, por exemplo Ou alguns camarões Põe junto com seus cascudos Que ao mesmo tempo você vai estar produzindo essas duas coisas Algo que o Andy falou interessante também É que os camarões são quase como um bioindicador O gupe não, né? Mas o camarão Se os camarões começarem a morrer Significa que tem algo errado na água E ele precisa dar uma maior atenção ao aquário Eu passei alguns dias aqui na casa do Andy E o que eu observei É que a manutenção é muito baixa Ele não gasta tanto tempo assim Porque está tudo mais ou menos estabilizado E o sistema já é um sistema Planejado para dar menos trabalho Para quem está cuidando Então é bem interessante Mas chega de conversa Vamos dar uma olhada nos peixes do Andy Olha só que legal Olha aqui quem faz risco de contra dentro E aí E aí Você também pode dar uma olhada dos tötre Essa parte é a primeira coisa Tinha que ele é um alcool Que ele é um tempo que faça Para quem está acabando Para quem está chegando E aí E aí Tchau. Aqui a gente está do outro lado da estante, tem várias estantes nessa sala né, e aí eu vou mostrar para vocês o sistema dele de oxigenação. Então outra coisa interessante é que ele tem essa pia né, como se fosse uma bancadinha, uma cozinha onde ele prepara a comida dos peixes, lava os filtros, mas o que eu quero mostrar para vocês é isso aqui ó, essa é a bomba de ar que o Andy usa para manter toda a sala do aquário dele. Ela é muito silenciosa, não sei se vocês estão ouvindo, mas ó, não tem barulho nenhum. E aí ela tem uma saída de ar né, e aí ele faz um sistema de anéis que eles chamam aqui né, que são os canos ficam todos eles conectados né, por cima e depois eles vão seguindo para os aquários, é onde ele faz aquelas valvulinhas para regular o fluxo do ar. É muito bacana, então às vezes ele coloca aqui embaixo também para ficar mais perto dos outros andares dos aquários. Na parte de trás dos aquários ó, aqui tem o ladrão né, o overflow, o pessoal fala aqui e aí a água está caindo ó, pode ver que aqui está bem pouquinho mas aqui está mais aberto ó, então aqui a água está caindo e ela vai para o Samp. Então cada estante tem o seu Samp aqui embaixo, e do Samp ele devolve né, por, está do outro lado eu acho, mas ele devolve para o aquário e ele vai fazendo essa filtração, tanto centralizada no Samp, quanto os filtros internos, com os filtros de esponja principalmente. É um sistema muito eficiente, ele tem também uma válvula solenoide com água da torneira, a água da torneira aqui ela não tem cloro né, ela é pronta para uso tanto humano quanto para peixe, então eles usam a troca direto da torneira, então a válvula solenoide abre em um determinado período por dia e faz a troca também, todos os aquários estão, tem uma mangueirinha com a válvula solenoide pingando lá por 5 minutos por exemplo, e aí o excesso vai para o Samp e no Samp também tem um ladrão que o excesso já vai direto para o esgoto. E aqui é interessante, porque aqui o pessoal paga por volume de esgoto também, então se ele jogar toda essa água no esgoto ele vai receber uma conta um pouco mais alta, então ali, essa água do aquário vai para o jardim, porque já é uma água que tem bastante nutrientes né, e então ele fica regando o jardim dele e ele não gasta com o efluente, muito interessante isso aí também. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto